A gente tem imagens vindo da peste A imagem tá ruim demais Bora Vando, você chamou Vando Vando, vando, vando Vando, vando, vando Vando, vando, vando Vando, vando, vando Vando, vando Vando, vando Ei, espera aí, hein Não é assim, não Ai, não fala não! Ô Vitor! E aí? Joga, joga, joga! Se o Vant perder vai ser engraçado demais... Já deve ficar com medo ainda, hein? Ô Jimmy, vem pra cá, gente! Vem pra cá, pô! Não é pra fazer eu invadir não, hein? E mais, Vant, quero que eu te diga... Ô Jimmy, vem pra cá, pô! Pra cá! Bora! Bora, Vant! 1 a 0, vou no Pacaembu O desafiante, eu estou para cima Ele está muito longo O drible O drible dele é muito longo Não dá não O Jadiel, está marcando o tempo O Jadiel, está marcando o tempo Ixi, Mari Fiquei dormindo Fiquei dormindo É um tempo só de 10 2, 2, 3 Se for de perder, vai ser fake O Jadiel, sai da frente O Jadiel O Jadiel O Jadiel O Jadiel O Jadiel Sai da frente Como é que vai para o Jadiel? Danilo Jonatas Vamos 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 Quer ganhar até os 20 Viu, mano? Vamos 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 É difícil, pô, fazer o engalho Não tem que vai ser fácil Vai lá, vai lá Não, tá pegando, tá pegando Vando Vando O nome dele é Vando Vando Motoboy E Danilo Jonath O velho da emenda 1 a 1 Nick Agora vou narrar o jogo Vou narrar o jogo agora Mas tem como o cara vai narrar a X1 não Assim não, bora, bora Danilo pega na bola, Danilo pega na bola Bora lá, bora lá, todos botam pra cima de Ivan Dá uma puxada pra ali, pra esquerda E tenta canetar ele E acaba sendo Acaba a bola pra Amadeu E vamos com aquele gigado ali Tenta dar uma canetada em nada Danilo com a bola, Danilo, Danilo Danilo que já tá com 1 a 0 até agora 1 a 1 é exatamente Vendo com os telespectadores É isso aí, Amadeu, Amadeu, Amadeu O goleiro pivando aí, vamos pegar a bola e vamos tentar fazer Dar um drible ali E aí Danilo e o goleiro é mano a mano e tá aguardando Porque ele tá cansado, ele tá com medo de perder a bola ali E aí E aí E aí Aumento pra cá ali 2 a 1 Danilo Danilo a rainha da fruta A joelha, a joelha, a joelha Filma, Beto, acompanha lá O Dey da Emenda tá mostrando o seu talento Quem é o verdadeiro Dey? Aí Aí sim Ganhar Tem ganho né Mando vai botar não Posta as fotos e o Pochão não vai dar nem Posta as fotos e o Pochão não vai dar nem Não, porra ele não vai dar nem se quiser botar Onde vai dar não? Oque? Não, mas ele... Ele foi vinte com o meu po... Não Quem? Onde? Ah, mas aí ele era com o Pochão não Você é, mano É, nem sua É o 10 da emenda O verdadeiro Olha o ladrão Não é moleza não, Jadel Não entre não, macho Ei, Jadel, não entre não Não entre aí sim Pega o mesmo Apoio daqui para buscar chuteira Só buscar chuteira Não, é dinheiro Valendo prazer Então, valendo Eu vou deixar uns 12 gols Eu boto mais 10 Dois gols Se ele cansou aí a culpa já não é minha O que? Tá pedindo a jogação goleira Ei, vai goleiro e goleira Não ou não? Ei, dá pra pegar um dois pra dois Um dois pra dois O goleiro joga, ele tá no goleiro jogador Ei, Amadeus, vai pegar um ano Amadeus vai, Amadeus, velho Amadeus vai Aí tá certo Ô, Wando Se você cansa, a culpa já não é minha É, fazer o quê? No que bota eu na barra Não, é pequeno com um Primeiro eu pego com o Júnior Não, não fala aí Não, não fala aí Você cansa da Jadiel aí Ei, você cansa a botar uma Jadiel Vai quanto mais Jadiel? Cinco metros real aí Aí sim Ei, dois, dez Mais cinco metros de você Ô, Jadiel E aí? Vou dar uma Jadiel É o que eu Ei, vamos jogar com o Jadiel Vai tomar um barrigo 50, vai tomar um barrigo Danilo Jonathan Mais um ataque O dez da emenda O verdadeiro Agora eu quero que você Busque a chuteira Pra você ganhar pra mim E pra Danilo aqui dentro Jogar dinheiro Ô, Jem, quanto você quiser Você chamou nós dois Nós dois contra você Ué, 50, vai ter agora 50 agora, 50 agora Tudo bem, tudo bem Eu tô cansado Eu tô cansado não Eu jogo aqui mais qualquer um Esse relógio não tem como parar não Só para nos dez Mas tem tempo Quando eu tivesse em jogar Eu ganhei você Não, mas você chamou o torno Correu antes de terminar Correu antes de terminar Eu não aguento Ei, ei Escuta Quem ganha o desafio Vai desafiar quem o próximo jogo? Pode filmar aí Eu tô correndo Pode filmar Eu tô correndo Porque eu não tô treinando Eu não aguento Agora se eu pegar um goleiro bom E descansado Eu dou um goleiro a você E vou assim 50, sim Pode filmar Ele já tem agora Ele já tem Mas você desafia quem? Vai na verdade Peraí, peraí Que grande desafio Você desafia quem? Olha pra câmera É desafio? O que é? Cadê essa? Vou dar um gol Pra ele trazer ele Amanhã Hoje, hoje, hoje Amanhã Eu vou agora Eu vou Trazer ele fora E seu goleiro é Amadeu E o Delegalo? Aí não Pode ir, pode ir Pode ir Cansado Tá cansado